A esperança é algo que tenho guardado Não voto nulo, não voto no escuro Minha confiança não fica em cima do muro Meu voto é claro e vê se faz valer Eu resolvi apostar, vê se faz acontecer Eu não me acostumo E não sou mulher de acostumar O custo me pesa Eu não tô afim de carregar a ignorância E é por isso que eu não voto nulo Não vou dar a chance Nem ficar por cima desse muro Eu faço valer E sempre dou crédito Até quando pisam no meu calo Aí de muda eu já falo Aí de muda já não calo Aí de muda eu só falo Não prometa se não pode cumprir Assim calça Não poderá vestir Se não honra uma palavra Der a calça que se veste Eu conheço uma opção A verdadeira solução Pra quem se importa sem decoro Eu não me humilho Melar, cueca, sabor, gote e milho Não honra as calças Bermudas Bermudas Você pode vestir É só bermudas que eles podem vestir Bermudas Você pode vestir Bermudas, bermudas Vivo cansado de falsas promessas Aí que engano que me engana É que não vou me calar Não me humilho pois não tenho pressa Ela tarda, atrasa Mas a justiça não falha A garacuça só serve pros culpados Que pisaram meu calo Aí de muda eu não me engana A garacuça só serve pros culpados Que promete e não cumpre Que trancou a promessa no amar Eu não me acostumo E vivo cansada de esperar A grande resposta A mudança que eu quis apostar A incompetência Acumula quilos em suas costas Falta consciência E vontade pra quitar apostas Vê se faz valer Vê se faz valer Vê se faz valer Vê se faz valer Não morra uma palavra A verdadeira calça que se veste Eu conheço uma opção A verdadeira solução A verdadeira solução Pra quem se porta sem decor Eu não me humilha Eu não me humilho Eu não me humilha Eu não me humilha A verdadeira solução Pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada-pada Obrigado.